A MTV te convida a descobrir quem é Salt e revelar a verdadeira identidade dela. Participe do concurso cultural Identidade Secreta e seja um dos sortudos a ir disfarçado para o Washington DC. Utilize várias ferramentas espiãs e veja os pontos turísticos no conforto do seu SUV. E descubra se você pode manter sua identidade secreta ao passar por um detector de mentiras. Para participar, acesse agora a MTV atmovies.com e responda essa pergunta. A MTV te convida a descobrir quem é Salt e revelar a verdadeira identidade dela. Participe do concurso cultural Identidade Secreta e seja um dos sortudos a ir disfarçado para o Washington DC. Utilize várias ferramentas espiãs e veja os pontos turísticos no conforto do seu SUV. E descubra se você pode manter sua identidade secreta ao passar por um detector de mentiras. Para participar, acesse agora a MTV atmovies.com e responda essa pergunta. Você me deu?